Em um momento em que as relações internacionais brasileiras estão no mínimo complicadas, Birigui conseguiu um resultado surpreendente em relação às exportações. Nos primeiros dois meses do ano, a cidade exportou para 30 países, inclusive novos mercados, como a Argélia. Os dados são do Observatório Econômico criado pelo município para entender os movimentos da economia local. 31 países compraram produtos das empresas biriguienses no primeiro bimestre do ano. E a balança comercial está a favor de Birigui. Entre janeiro e fevereiro de 2019, o município apresentou um saldo positivo de 6 milhões de reais. As exportações totalizaram cerca de 13 milhões e as importações movimentaram pouco mais de 7 milhões de reais. Nós exportamos produtos acabados e recebemos dinheiro e moeda forte. Essa moeda forte é benéfica para o país, porque ela é fruto do trabalho de pessoas de outros países. Então, é uma poupança que nós estamos trazendo para o Brasil e que vira novos investimentos no país. A grande sacada é que, ao exportar, a empresa adquire um diferencial de qualidade e competência, porque precisa adequar seus produtos aos padrões do mercado internacional. Essa melhoria que ela faz para exportar gera reflexo para quê? Para aqueles produtos que são vendidos também no Brasil, em termos de qualidade, treinamento de mão de obra, média salarial mais elevada. E é essa internacionalização que fortalece as marcas nacionais e cria um importante diferencial de mercado em um mundo cada vez mais competitivo. Não é só entregar calçado, é entregar um algo a mais. É você realmente selar uma parceria de caminhar juntos. O primeiro passo é a exportação. E nessa empresa de calçados em Birigui, a pisada é forte no mercado externo. A decisão, no entanto, exige uma caminhada. É preciso planejamento, conhecimento de mercado e aperfeiçoamento de estratégias. É tudo isso junto que vai fazer os produtos daqui ter maior valor agregado lá fora. Participar dessa atividade econômica, vamos dizer assim, não pode ter o intuito só comercial. É muito mais forte do que isso. O comercial passa, de certa forma, a ser consequência. É claro que tudo na construção de resultados para a gente poder pensar no sentido evolutivo do negócio. E o mercado externo não é diferente. Uma caminhada que o Francis se juntou há pouco tempo, ele é o exemplo real dos benefícios das relações exteriores. Depois de deixar currículos em várias empresas, há chance de um recomeço. Estou feliz. Me ajudou bastante, já me ajudou a pagar certas contas, vai me ajudar mais para frente também. E se não é isso aqui, eu estava bem apertado. Ele é o mais recente funcionário contratado. O trabalho dele é parte de um todo. E ele sabe que a vaga que ocupa hoje é resultado de uma caminhada em conjunto. Faço parte, estou caminhando junto e pretendo continuar caminhando junto. Faço parte, estou caminhando junto.